Música Zeramos orta a tetem, Papa Francisco, se visita Timor-Leste e atina Rionrua, Rua Nul, Ressinrua. Laureado Nobel da Paz, Zeramos orta a tetem, Papa Francisco, se mai visita Timor-Leste e atina Rionrua, Rua Nul, Ressinrua. Mai besita o que ha clareza conaba fulang no lorong, nem be atu halau viazen mai Timor-Leste. Papa Francisco ha fue en carliman José Ramuzor ta tetem, nie ia simpatia bot batimor-leste no ha cara que halau viazen mai nação erdete eline. E quando mia mai culiua a mi carliman, mia tete, mia cuan, mia espanhol, mia tete, né? Eh, yo tengo una gran simpatia por Timor. Havia simpatia bot para Timor-Leste. E, né, amupapa la ratete, mas au ratene que amupapa ha cara que mai navate Timor, mai visita la ratene Los Bahira, na estina 2022, né? Nunciatura, ma ca, depois informa oficialmente el gobierno, al ratene, mas a la bella tete tam, mané, ten que tui protocolo, formalidade, institucional, mas amupapa ha cara que mai navate. Mas que ni a idade, e, eh, pune gadamco lanjullo moras, eh, aguardia pian, habare, mané animado, eh, mi atina fono mai, ya. Mas, portanto, i, ta, ma ca, eh, poes di tenia autoridad, zira, ha mu tukou, a, manciatura, zira, ma ca, atene los los, en, que dia, em que mês, mas em 2022, confirmado, em 2022, pessoalmente, informalmente, o governo, e o conjunto, ele informa, Fulan e Laurent, mas não confirma. Antes de Timor-Leste, ele estava na visita ao seu Papa João Paulo II, e a Laurent, em que ele estava na visita ao seu Papa João Paulo II, e a Laurent, mas não confirma. O Papa João Paulo II, e a Universidade do Brasil, 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 e a Universidade do Brasil. Almeida Santos Osvaldo Amaral, ZMN.